O termo gema designa, além de pedras preciosas, substâncias orgânicas, como pérola, âmbar, coral, madrepérola, marfim e etc., pedras sintéticas, cada vez mais numerosas, e artificiais, poucas. De todas elas, porém, as mais valiosas são as gemas minerais naturais. O que torna um mineral valioso como adorno pessoal são basicamente duas características. A beleza e a raridade. Mas isso não significa que a gema mais rara é sempre a mais valiosa. O citrino e a ametista, por exemplo, ambas variedades de quartzo, têm preços diferentes. A ametista, embora mais comum, é mais valiosa. Por outro lado, podem ocorrer alguns paradoxos. A andalusita, por exemplo, é uma gema relativamente rara e, por isso, é pouco conhecida. A gema, sendo pouco conhecida, é pouco procurada e, com pouca procura, acaba sendo relativamente barata. Outro fator a ser considerado é a moda. Há épocas em que uma determinada gema é mais procurada, enquanto outras caem em relativo esquecimento. E há, enfim, a questão da abundância ou escassez local. A ametista e a agata são muito mais baratas no Brasil, maior produtor mundial, do que na Europa. O diamante, em vários aspectos a mais importante das gemas, tem seu valor muito influenciado por um fator extra. A produção e a venda dessa gema são, em grande parte, controladas por uma única empresa, a de bilheres com solité de minas, que controla a oferta e, dessa maneira, influencia muito no preço final. Essa influência já foi maior e a tendência é diminuir ainda mais pela crescente presença dos diamantes sintéticos no mercado de gemas. O valor de uma pedra preciosa em particular depende de quatro fatores. Tamanho, uma gema de um quilate, 200 mg, por exemplo, sempre valerá mais do que duas de meio quilate com a mesma qualidade. Convém lembrar também que as gemas têm diferentes densidades, a Opala é bem mais leve que o Topazio, sendo assim gemas do mesmo tamanho ou podem ter pesos diferentes. Cor, em princípio, quanto mais escura a cor, mais valiosa a gema. A turmalina verde é uma exceção, e o diamante, a menos que tenha cor bem definida, é tanto mais valioso quanto mais incolor for. É importante também que a cor seja uniforme. Pureza, a ausência de inclusões, inturesas e fraturas, é sempre desejável. Esmeraldas, porém, só se mostram puras em gemas muito pequenas, pois é normal que sejam cheias de fraturas, preenchidas por inturesas. Lapidação, gema de boa cor e boa pureza pode ter seu preço diminuído se não for bem lapidada. Isso é particularmente importante no caso do diamante, pois, sendo na grande maioria das vezes incolor, tem no brilho uma característica importante. E um bom brilho depende muito de uma boa lapidação. Tudo isso torna bastante difícil elaborar uma lista das gemas mais valiosas, a menos que se considere puramente o valor de mercado. Então, basta ver a cotação atual em empresas especializadas. Lembrando, porém, que os valores mudam de acordo com diversas variáveis, como as ditas acima, previsíveis em maior ou menor grau. Levando em conta critérios técnicos e mercadológicos e usando o maior preço médio por quilate, um quilate igual 200 mg, pago no mercado internacional, as 10 gemas mais valiosas hoje são as seguintes. Primeiro diamante, até os dólares 63 mil por quilate. O valor passível de influência pela presença crescente de diamantes sintéticos no mercado. Segundo turmalina paraíba, até os dólares 15 mil por quilate. Descoberta inicialmente na Paraíba, daí seu nome, foi posteriormente descoberta também na África. As jazidas brasileiras, porém, já estão esgotadas e as africanas estão em vias de exaustão. O que deverá elevar esse preço, se já não elevou? O valor tão alto explica-se pela incomparável cor azul dessas gemas. Terceiro, quarto rubi e safira, até os dólar 12 mil por quilate. Rubi e safira são diferentes variedades de um mesmo mineral, o corindon. O rubi é vermelho e a safira pode ter qualquer outra cor, sendo mais valiosa a azul. Quinto, sexto, sétimo esmeralda, opala negra e alxandrita, até os dólar 9 mil por quilate. O preço da esmeralda varia muito em razão das impurezas que pode ter. Gemas puras são sempre de pequenas dimensões. Opala negra é aquela que tem um fundo escuro, sobre o qual ficam ressaltadas suas numerosas cores. A alxandrita, além de muito rara, destaca-se por ter cor verde em luz natural e vermelha em luz artificial. Oitavo, demantoide, até os dólar 5 mil. O demantoide é uma rara granada de cor verde. Nono olho de gato, até os dólar 3 mil e 500. Variedade de crisobarilo, assim como a alxandrita, o olho de gato recebe esse nome por exibir chatoiace, faixa luminosa que lhe dá o aspecto de um olho de felino. Embora essa característica esteja presente também em outras gemas, nenhuma delas atinge preço tão alto. Décimo topázio imperial, até os dólar 2 mil. Produzido apenas no Brasil, o topázio imperial tem cor laranja, rosa, salmão ou avermelhada. Delas, a mais valorizada é a vermelha, malha. Delas, a mais valorizada é a vermelha, malha. ιο